A presença de Dalfano Prates no documentário histórico de Sertãozinho organizado pelo doutor Antônio Furlan Jr. no ano de 1956. Dalfano foi o autor dos tipos pitorescos de Sertãozinho. Sertãozinho desde a sua fundação foi um grande emanacial de fatos e tipos populares. Em um vilarejo onde cosmopoliticamente viviam hermanados representantes de todas as raças, nada mais natural do que encontrarmos nos arquivos daquela época, notícias sobre improvisados poetas, seresteiros noturnos e audaciosos aventureiros. Atraídos pela pujança do nosso solo e pela salubridade do nosso clima, chegavam diariamente à capelinha do Sertãozinho, lavradores de todos os recantos do país e do estrangeiro. Italianos, portugueses e sírios irmanavam-se com os caboclos, quase todos vindos de Minas Gerais. Escravos recém-libertos faziam notar sua presença nos dias feriados com seus batuques, em que a sanfona do italiano se aliava à guitarra-luz e à viola do africano, levando ao ar as melodias de um povo em formação. No dia seguinte, já o machado e a enxada desbravavam matas e cerrados, fazendo surgir chácaras, sítios, fazendas e, quando alguém se atrasava no tamanho da terra, organizavam-se mutirões. Nestas reuniões, onde o trabalho se aliava ao alegre convívio dos lavradores, travavam-se novos conhecimentos, dos quais surgiam quase sempre novos compadres e novas famílias. Mas, como só ocorre em toda zona nova, chegava toda espécie de indivíduos, sim, beberrões, valentões, jogadores, malandros, aventureiros de todos os jais, desde os mais grosseiros e briguentos, até os que primavam pela polidez, finura, espírito e bom gosto no trajar. Os jacarês. Em épocas longínquas, quando a nossa pacata cidade não oferecia ainda distrações do cinema e do futebol, alguns elementos da nossa sociedade, para romper a mesmice do cotidiano e dar maior oportunidade ao convívio social, fundaram o célebre clube dos jacarés. Só eram admitidos como sócios pessoas de moral elevada e boa índole. Os seus membros apresentavam o colorido heterogêneo das mais variadas classes sociais. Havia literatos, poetas, sacerdotes, jornalistas, farmacêuticos, escrivães, professores, advogados, enfermeiros, músicos e até o indispensável mestre Cuca, o nosso saudoso jesuíno. Pertenciam ao clube dos jacarés os advogados Nestor Cunha e Nino do Amaral. O sacerdote, ah, o sacerdote padre Thierry, sim, o padre Thierry. O poeta e literato Juvenal Martins, os jornalistas Prado, Luiz Barbosa, José Meirelles, o farmacêutico José Custódio de Paula Martins, os músicos Henrique Maresca, os Tapareles e o maestro João Batista Caldeira André Maraúce e Aristide, um exímio clarinetista. Eram também sócios o saudoso Eliseu Guerra, o famoso Rei Momo, o Heráclito Alberto Franco, Alfredo Totozinho e Zaltino e Chiquinho. Quando um jovem, ah, quando um jovem desejava ingressar no grupo jacarés, passava por uma espécie de noviciado durante o qual deveria ter um procedimento exemplar. Apresentadas as condições exigidas, passava a ser aspirante até completar 30 anos de idade, a idade mínima para ser sócio. As finalidades do clube eram as mais variadas possíveis. Promovia-se tertúlias literárias, serões musicais, piqueniques, excursões a lugares pitorescos. Conforme as ocasiões, ah, conforme as ocasiões, tomava o caráter assistencial, como ocorreu por ocasião da gripe pandêmica de 1918, durante a qual os sócios percorriam as casas da cidade e ofereciam seus préstimos e auxílio às famílias onde havia doente. Por vezes tomava uma feição boêmia, promovendo serenatas, declamações de poesias em noite de luar no antigo parque municipal. Certa vez, ah, certa vez, os jacarés formaram uma colmeia, uma espécie de sede onde se reuniam para palestras, discussões sobre os mais variados assuntos. O ingresso na colmeia era uma chave individual. Alugaram para isso uma casa com um amplo salão, onde hoje fica situada a casa do doutor Edgar Panhano. Os diversos cômodos foram dotados de imóveis, cadeiras, mesas doados pelos próprios sócios. A sala designada para a biblioteca achava-se vazia. O Zeca Prado armou um grande caixão e nele colocou em letras minúsculas, aliás, maiúsculas, a palavra biblioteca. À noite, quando os adeptos do clube depararam com aquele ato satírico, riram-se a valer. O autor, meio cabisbaixo, não se deu por vencido, dizia. Napoleão também foi pequeno. Os sócios premiaram o bom humor do senhor Zeca Prado e dias depois, na sala da biblioteca, via-se um grande armário com numerosos livros. Muitas vezes e muitas páginas seriam necessárias para se relatar os episódios pitorescos do clube dos jacarés, que muito brilhou na antiga sertãozinho. Dalfano Prates.